E aí bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo de desafio, mas é claro que eu não poderia apagar a mico sozinha Então eu trouxe uma presença ilustre que veio de muito longe Vai gravar um vídeo comigo a Geuseline Que também é conhecida como G, G1 e G2 Não, eu sou G1, você é G2 Então eu mando mais que você Não manda nada Então gente, o desafio de hoje, quem teve a ideia foi essa pessoinha aqui E o desafio vai ser reboco a luz de vela Nós vamos ligar uma vela só Se ficar muito escuro, aí a gente coloca mais uma Então gente, nós decidimos fazer esse desafio pra brincar e pra gente poder ver o que vai dar, né? Quem mais se maquia melhor vai dar merda mesmo Então como vocês já sabem, provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco escuro Mas no final nós vamos mostrar o resultado pra vocês Então é isso gente, vamos para o desafio Então pessoal, nós já escolhemos algumas maquiagens e alguns pincéis E a vela já está aqui, ó, acesa E agora nós vamos apagar a luz Ó, a G não pagou a luz, cortaram aí, ó Ó, não pode nem respirar perto da vela aqui que a vela já tá querendo apagar Então gente, vai ficar um pouco ruim a qualidade, né? Por conta do escuro Mas eu acho que a vela até clareou bem, né? É, ficou até bem claro Mas assim, é pra ver como que vai ser a nossa maquiagem No improviso Quando você quer sair com a boa luz, e aí? Vai ter que se maquiar a luz de quê? De vela, não é? Senão você vai ver o crush como? Tem make mesmo? Então vamos começar logo o vídeo Eu já vou prender logo, porque eu sei que esse cabelo vai estrovar até não querer mais Também vou prender o meu aqui com uma presilhinha Ah, tá linda e bonita Ascente Eu vou começar com o corretivo Ah, é verdade, eu vou começar pela sobrancelha também Olha, eu já sou muito cega, né? Pra fazer maquiagem Eu já fico enfiando a cara no espelho Agora então, nem se fala, né? Eu vou começar passando a sombrinha na minha sobrancelha E depois nós ver o que vai dar Eu passei aqui, ó, o corretivo E agora eu vou esfumar Eu vou contornar a sobrancelha Não dá pra ver se tá pigmentando direito a minha sobrancelha Eu não tô conseguindo ver Porque dá minha esculpa, porque o espelho fica na frente Se vai ficar recorte Já espalhei Ai! A pessoa tem problema, fica gritando, fica louca Ai, gente, tá doendo a minha sobrancelha Tem uma espinha aqui, intrusa Nossa, aquele lado tudo bem eu consegui enxergar Mas esse daqui, como que eu vou fazer pra enxergar? Você vira, né, Gabé? Ai, meu Deus do céu Eu já espalhei o corretivo Agora eu vou fazer... Ah, nem que esperar a gente terminar aqui a sombra Tem alguém mandando alguma mensagem Ainda não tem mais informações Anda, gente! Quero passar também, filha É, vai ter tempo também nesse negócio? Cadeira Agora vamos inverter A Joseline vai fazer a sobrancelha e eu vou delimitar Você falou que não dá pra ver se tá pigmentando Então você segue, hein, filha Porque eu acho que dá pra ver Mas não dá pra ver se tá todo preenchido Pelo menos no dia que acabar a luz nós já vamos dar prática na maquiagem Pronto, eu já passei o primer enquanto a minha irmã tá aí nessa sobrancelha ainda Eu não vou ficar esperando ela, não Eu vou passar 50 horas na sobrancelha Eu vou passar já a base É pra passar bastante base? É, o reboco, oi Oxi Ah, mas essa base da Ruby Rose Ela já tem uma boa cobertura Que eu tô falando tudo errado Sabe o que eu esqueci de passar? O corretivo Eu vou passar então o corretivo abaixo do olho Eu vou passar bem próximo aqui da base Porque eu tinha esquecido de passar o corretivo antes Já fui tacando a base na cara e esqueci Ô, moleque recama, tá louco, doido? Ô, doido Ô, doido Ô, doido Não, corretivo doido Tá um corretivo doido O corretivo tá doido Não é nem nós que estamos doidos, eu vou corretivo Eu vou misturar um pouco da base L3 com a L1 Porque senão eu vou ficar misericórdia Vai ficar mais escuro que eu tô na minha pele Nossa, eu já fiz uma bagunça aqui com tanta base e corretivo Que meleca Olha isso aqui Tá vendo isso que dá Tava tentando chacoalhar a base pra dar um pouquinho pra ela passar E daí eu vou passar assim Eu devia ter colocado a tampa, né? Que burrice a minha Calma Tá, tem que passar mais da L3 do que da L1 Senão você vai ficar parecendo um contágeno Você fica não passei, tô passando agora Mas você tá passando um monte dela Ô, fé de Deus Olha aqui onde eu já sujei tudo de base Meu Deus, na hora que a gente acender a luz nós vamos se assustar com a bagunça que a gente vai ter feito E aí, deu? Eu acho que deu Cai de pau É rebocão, lembra, fi? É rebocão, você inventou rebocão E agora não quer passar rebocão? Então, mete base nessa cara aí que é pra nós ver o que vai dar depois Vai, ó, tá acabando com a minha base já Já furou a base, eu acho Olha só Espremeu tudo aqui Vai pegar no seu cabelo Tá toda esgoalepada a minha base Tanto que você apertou, bicho Não tô conseguindo nem tampar Desde depois a gente Ô, esgoalepada Agora eu vou espalhar com esse pincel aqui E eu vou espalhar Vai espalhando aqui, ó Testa aqui, ó Com esse pincel E agora eu vou ter que tentar olhar um pouco no espelho Porque é tanta base Que eu não sei nem se eu vou conseguir espalhar tudo isso daqui Já foi base até no meu cabelo Meu Deus do céu Eu acho que é muita base mesmo, hein Eita, é base Rapaz Gente, olha aqui Não tô conseguindo espalhar, olha Toma esse pincel aqui Se você espalhar aqui, ele é maior Depois você espalha Olha o tanto O tanto de base que tem na sua testa aqui, ó Olha aqui, gente Olha aqui Não tô conseguindo nem espalhar, olha aqui Esse pincel tá lambrecado de base Você passou muita base mesmo É, você que meteu bem a base na minha cara É nada Foi você Você que passou da testa aí Agora vem pôr a culpa em mim O pincel, ele tá deslizando Tá sambando na minha testa A minha testa tá no menor que eu tava passando Eu tava andando sem esespero Vamos ver se eu consigo enxergar aqui no celular Porque ali eu tô enxergando Não vale outra parceira Nossa, meu olho tá ardendo Ai, 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 ai Sabe quando você pinta um quadro e você passa várias vezes a tinta em cima? Só que ela tá igual dia Vou aproveitar e passar aqui Eu também vou passar mais no pescoço Tá igual eu Olha gente, tá vendo? Essa é minha irmã mesmo Ela tá batendo o cotovelo nas coisas Pode ter certeza que não foi trocada Na maternidade Você foi Até parece Você que essa sofeiú é plena Não sei, que horrorosa Gente, agora eu sou bonita É, bonita sou eu Você pegou a minha esponja de porra Guria, isso daí não é de base Não falou nada Sabe o que eu não tô conseguindo ver? Se o tom da base ficou bom E se na hora que a gente acender a luz Tiver ficado mais escuro Agora a gente vai esperar secar Pra poder passar pó Cadê essa esponja? Eu já perco as minhas coisas Com luz, agora a luz é nela Pronto, não acho perdido nenhum Só não perde a cabeça Porque é a colada do pescoço Porque senão, minha filha É de ir embora Gente, agora eu vou matizar tudo Com essa paleta aqui, ó De pó da Ruby Rose E eu vou matificar com esse Pó da Mac Porque a minha irmã Pegou tudo meus coisas pra ela E me deixou no improviso aqui agora Porque eu não sou besta É, besta sou eu que deixo você Pegar todas minhas coisas E eu que tenho que me virar pra achar outra Eu vou passar primeiro o contorno E depois você passa Agora eu vou passar o contorno Vou fazer o contorno Enquanto isso eu vou fazer o contorno Do meu nariz Deixa eu pegar um pouquinho aqui O espaçoso Será que o negócio tá bem esfumado? Olha aí, meu nariz é bem esfumado Não dá pra ver nada É assim, você sabe onde tem que passar as coisas Então você vai passando Aí você vê depois se vai dar certo Eu já vou iluminando aqui Fazendo uma iluminação 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 Aí eu vou passar aqui Meu Deus, eu acho que eu acabei pesando o iluminador Eu não fiz fazer maquiagem Eu não faço aqui As pessoas dão um sorrisinho Pra fazer maquiagem Não fica mais medo que já Acho que a pessoa tem problema Eu lembro quando eu passava blush no nariz Passava blush no nariz É, tem gente que só passava blush no nariz Aqui Então, passa aqui o iluminador Mas eu tenho que fazer o contorno No meu nariz Ah, então faz o contorno no nariz Eu não deixo ela fazer esse contorno no nariz Toma, isso aqui é o pincel Acho que ela quer que eu fixe o contorno Agora eu vou passar o iluminador no nariz Porque essa pessoa é muito atrasada E não passou o iluminador até agora Meu nariz ficou cheio de oluminador Ficou mesmo, ó Tá tão escuro Mas dá pra... Olha como tá brilhoso esse nariz Agora nós vamos para a parte dos olhos Eu peguei um tom de marrom E vou dar uma leve esfumada Só pra... Só pra dar uma corzinha aqui Nem vou fazer muita coisa Só pra dar um fundinho Eu não posso ir no iluminador abaixo da sobrancelha Nem eu Agora eu vou fazer o delineador Enquanto você vai fazendo a sombra aí Agora é que o negócio vai ficar feito Fazer delineado A luz de vela Nossa, como? Se eu já sofro normalmente com luz Agora imagina a luz de vela O delineado mais cagado de toda a minha vida E aí vai ser a sua vez de fazer delineado Minha filha Aí eu quero ver Quero ver quando acender a luz Como que vai estar minha maquiagem Meu Deus Se o seu ficou assim Eu não quero ver como vai ficar o seu então Quero nem imaginar o meu Não tô nem pra me ver Tá recolhida que eu tô Vou passar um batom vermelho Pronto, gente Eu já passei o batom Eu acho que eu não esqueci nada Dois anos depois A pessoa Termina de passar o batom Bom, eu acho que não falta mais nada Será? Está preparada para se ver Depois de ter se maquiado no escuro? Acho que não Eu apaguei a vela Preparados? Três Dois Um Então, gente Nós ainda não vimos a nossa maquiagem Estamos aqui tapando o rosto Para não ver E já apaguei a vela Tá fraquinha ela Um Do La Si Chá Olha, linda Tá o cumbazinho da vela aqui Cara, deixa eu ver de perto Eu também Vamos dar uma analisada Olha Olha aqui, ó Olha aqui onde tem máscara de cílios Eu tô apontando a sobrancelha Olha aqui, ó Borrada aqui Olha essa barriga aqui nesse Não ficou tão ruim assim Só aqui, ó A pele não ficou ruim Que tá craquelando Nossa, onde eu passei iluminador? Eu passei iluminador até aqui, ó Deixa eu ver O meu delineado Eu não sei Não ficou tão ruim Olha aqui Ele não ficou tão ruim Só que eu não cheguei tão perto aqui dos cílios Deixa eu ver, seu delineado O que ficou ruim foi a minha sobrancelha E a quantidade de base que passou Que a pele não absorveu tanto Nossa, olha aqui a minha sobrancelha Pera aí Olha aqui a minha sobrancelha E aqui a testa, ó Não tem base, olha Se pôs essa maquiagem pra ver o crush Pronto, já tinha Ele ia sair correndo Ele ia falar A agulha tá desmontando O meu batom ficou bom, olha Parece que ficou bom Gostei Então, gente Eu quero que vocês deem uma nota aí Pra nossa Maquiagem Pra nossa maquiagem de hoje Qual ficou melhor? O que que vocês acharam? A da G2 Ou a da G1 Eu sou a G1 Ou a da G Oliveira Assim, de longe tá perfeito Tirando a marcação, né? De longe tá perfeito Tá lindo Então é isso, gente Esse foi o nosso vídeo de hoje Esperamos que vocês... Minha convidada especial O meu crone Eu espero que vocês tenham gostado dela Aqui no canal hoje E se vocês quiserem que eu traga ela mais vezes É só deixar aí nos comentários que eu trago Se vocês não comentar muito Eu não vou trazer Não significa que ela não tem muita importância Mentira! Pra mim tem! Pra mim também! Então é isso, gente Um super beijo no coração de vocês E tchau! Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!